Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Prontas pra surtar, gente? Olha a dica que eu preparei hoje pra vocês. Olha que escândalo! Eu nem terminei de produzir, gente. Já vim aqui pra surtar. Sabe por quê? Porque eu não sou obrigada a surtar sozinha. Eu tô apaixonada nessa coleção. Olha isso aqui! Olha que coisa mais linda no arco, gente. Eu fiz o pirulito em seguida. Veio a inspiração, vamos embora, aumentar a coleção. Aí fiz esses no arco, esse aqui com aquela fita verde. Olha que escândalo! Coloquei a cobertura de chocolate e o granulado. Pra fazer essa cobertura de chocolate, eu uso uma tinta. Tudo isso eu vou estar mostrando durante o vídeo pra vocês, tá? Aí fiz com a fita, que é super em alta essa jeans, tá? Um escândalo, né? Aí fiz nessa cor aqui também, que é neon. Olha que maravilhoso! Esse aqui eu não vou colocar granulado, tá? Não vou porque as cores não estão pedindo. Ó, achei maravilhosa, gente, essa tiara. Olha que escândalo! E fiz nessa tonalidade aqui também. Esse aqui tá desse jeito, porque na hora de aplicar o granulado, eu vou usar ela, que ela tá secando. Agora, olha essas cores. Olha isso! É pra surtar, né? Agora, para tudo e olha com esse lançamento, que chegou hoje no ateliê da Sinimbu, gente. Essa fita aqui, ó, que é o perfeito, né? Você chegou na hora. Esse aqui eu não vou tá colocando cobertura e nem granulado, porque eu quero eles assim, tá vendo? Super delicado, dessa forma aqui, que eles vão ficar. E fiz no biquinho de papo. Olha que escândalo! Coloquei também a cobertura. Fiz com essa fita verde, que é maravilhosa. Fiz nessas tonalidades, ó. Aqui, eu também não vou tá colocando granulado. Que lindo! E fiz assim também. Agora, tá preparado pra essa dica? Então, vamos lá aprender? Meninas, porque o assunto agora vai ficar sério. Eu vou tá passando pra vocês conforme a gente vai fazendo o vídeo, tá? Eu não vou passar todo o material, não. Vou fazer, vou fazendo e vou passando. Vou fazendo e vou passando, tá ok? Olha, eu vou começar fazendo no arquinho. Aqui, eu usei o arquinho, encapei com a fita da Sinembol Verde, tá? E nós vamos fazer o laço com a mesma fita. Pra fazer o laço, eu vou tá usando esse gabarito de 7 cm. Pra fazer o picolé, nós vamos usar pedaços de cano de paetê. Que tem também o cano de estraize. Tem pessoas que chamam do mesmo coisa, tá? São pedaços de 5 cm. Aí, você pende do tamanho que você vai querer o picolé. Eu aqui vou tá usando 11 pedaços. Aqui, ó. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aqui, eu usei 12, tá? Você pode tá usando 10. Vai depender do tamanho do picolé que você quer. Lembrando que aqui na parte de cima, você vai diminuindo. Aqui é 5, aqui você vai enredondando. Cortar redondo só no final, quando já tá até colado no feltro, tá? E o feltro, que você vai tá usando um pedaço de 8 cm por 7. Eu deixo sobrando um pouquinho. E a parte de dentro, um pouco menor, pra fazer o acabamento. Então, vamos lá. Vamos começar colando. Porque enquanto vai secando, tá? Nós já vamos fazendo o laço. Pra isso, eu vou usar cola quente. Eu uso, tá? A pistola da ladeira. De 60. E o bastão importado. Eu vou deixar até o link, tá? Do bastão na descrição do vídeo. Então, ó. Eu já coloquei eles aqui em ordem. Agora, eu vou pegar aqui o feltro. Deixa eu aproveitar aqui esse gabarito, gente. Eu só tô aproveitando o gabarito pra levantar pra vocês verem, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Cola quente. Olha lá. Aí, eu pego e coloco na posição, tá? Ó. Tá vendo? Ó. Aqui do lado, eu já vou colocar mais cola quente. Deixa eu fazer agora em cima da mesa, porque me dá mais segurança, ó. Eu vou apertando ali, ó. Ficando dessa forma aqui. Tá vendo? Aí, passa mais cola quente. E vou colocando. Se você quiser fazer ele colorido também, igual eu fiz de dois em dois, de um em um, também pode fazer, tá? Esse aqui que eu tô fazendo por parte, como se fosse napolitano. Isso aí. Então, ó. As primeiras cores eu já fiz e já fui, ó. Arrumando. Agora, eu vou permanecer. É sempre de um em um. Eu não passo cola pra dois, não, tá? Pra não ficar vazando entre o cano. Entendeu? Ó. E assim, eu acho que fica mais firme. Vou colocando, ó. E vou arrumando. Vou colocando cola, tá? E vou arrumando ali, ó. Agora, eu vou colocar aqui. Eu peguei quatro lilás, quatro verdes, tá? E três rosas. Ó lá. Vou arrumar ele aqui, pra ele ficar bem certinho. Agora, aqui eu passo mais cola quente. Aí, eu vou colocar o rosa. Eu tô aproveitando esses pedaços aqui de caninho de paetê. Porque eu tinha bastante cores ali, pedacinhos. Eu não sabia o que fazer, gente. Como eu tô naquela fase, eu vou investindo. Mas, vou colocando pra fora, pra poder fazer o capital do giro, né? Então, eu tô usando muito, aproveitando. Deixa eu empurrar aqui o bastão novo. Ó. Prontinho. Tô aproveitando, tá? Pra fazer tendência. Olha que mistura de cor maravilhosa. Perfeita, né? Olha isso aqui. Agora, eu vou deixar secando, tá? Pra cola voltar à consistência. Enquanto isso, nós vamos fazer o laço. Vou pegar aqui a fita. Pra fazer o laço, nós vamos precisar do gabarito, tá? Eu não tenho a medida da fita, porque eu vou fazendo direto. Ó. Eu vou botar aqui. Deixando um pedacinho sobrando. Vou subir com a fita. Aqui, ó. Eu deixo o espaço de um dedo. Aqui, eu também vou subir, deixando o espaço de um dedo, tá? Primeiro, segundo. Terceiro, eu venho reto. Quarto, eu vou descer. Quinto, eu vou finalizar. Aqui, ó. Agora, eu vou pegar a tesoura. E vou cortar aqui, tá? Deixa eu colocar agora um bico de pato pra me dar apoio aqui. E aqui, tá? Viro. Vou virar, ó. Arrumar a fita. Agora, nós vamos colocar um chanel aqui dentro. Um brejo do isqueiro aqui. Vou dar uma selada. Eu faço no olho, mas eu vou passar a medida pra vocês agora, tá? Então, ó. Eu faço assim, ó. Eu costumo fazer essas medidas quando eu quero aumentar e diminuir no gabarito. Ali, ó. Fiz isso? Eu venho... Eu venho... E corto. Aí, eu vou pegar e vou selar, tá? Agora, o meio já tá marcado. Eu vou vir trazer a fita aqui. Aí, eu venho, trago outro pedaço da fita aqui, tá? Ali, ó. Arrumando. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Centralizando. Prontinho. Boto o bico de pato pra segurar. Ó lá. Agulha e linha. Vamos aos pontos, tá? Ó. Essa parte aqui é a parte de cima. Então, é um, dois, subindo, tá? Agora, aqui, nós vamos dar três, ó. Três. Quatro. Peraí. Quatro. Agora, ó. Cinco. E seis. Eu vou sair aqui. Na de baixo. Vou tirar o laço do gabarito. Vamos lá. Ok. Vou fechar e puxar. Olha lá. Ficando dessa forma aqui. Ali, ó. Vou voltar. E prontinho. Agora, é só arrumar e fazer o acabamento. Deixa eu cortar aqui a linha. E deixa eu fazer aqui, ó. O acabamento na ponta. Então, ó. Prontinho. Aqui. E aqui. Ok. Agora, vamos selar. As pontinhas. Olha que lindo que ele fica. Agora, deixa eu pegar a cola quente aqui. Aí, eu vou pegar a fita número dois, tá? Eu vou passar. Virando. Eu não aperto muito, não, tá, gente? Ó. Não gosto de apertar muito, não. Agora, eu vou pegar aqui. Vou cortar, tá? Vou selar. Vou selar. Passar a cola quente. E vou finalizar. Ó. Ok. Agora, nós vamos terminar o picolé. Pra poder estar colocando o lacinho no lugar. E o lacinho já está pronto. Agora, eu pego o picolé. E vou acertar aqui a lateral, gente, ó. Eu corto com cola, com tudo, tá? Mas, tem que ter muito cuidado na hora de cortar lá. E vou arredondando, tá vendo? Pra poder não ficar torto. Ali, ó. E como esse cano, ele é uma borrachinha, é fácil de cortar. Ó. Não dá nem esforço, viram? Ali. Rapidinho, eu fui direto. Só pra tirar o excesso. Deixa eu endireitar esse lado aqui, ó. Feito isso aqui, eu viro e vou selar, tá? Vou selar as pontas. Agora, vou aplicar, colocar aqui, ó. No arco. Geralmente, eu uso as medidas de 13 a 15, tá? 13 a 15 centímetros, ó. Tá vendo aqui? 13, viu? Eu vou colocar nessa direção aqui. Então, eu vou pegar aqui o picolé. Vou colocar a cola quente bem no meio, a parte de trás. E vou colocar aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. No arco. Ok. Agora, eu boto aqui um bico de pato pra segurar, pra esfriar. E o lado de cá, eu faço a mesma coisa ali, ó. Tá? Tá vendo? Ó. Só pra poder secar. Deixa eu inverter os bicos de pato. Porque, enquanto seca, eu já vou tá colocando o lacinho. O lacinho, eu coloco ele nessa posição aqui. Tá vendo? Então, ó. Eu vou passar cola aqui. E um pouquinho aqui. Aí, eu vou pegar. Eu vou colocar assim. Ali, ó. Prontinho. Aqui, eu pego com a unha pra tirar esse excesso. E já está ok, ó. Olha que lindo. Centraliza bem. Agora, vamos tirar o bico de pato. Porque eu vou fazer o acabamento aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Cola. Isso aqui é só pra dar uma segurança. Ó. Pego o feltro. Coloco aqui atrás. Ali, ó. Só pra poder ficar um acabamento perfeito, gente. Olha que lindo que ele fica. Olha que maravilhoso. Não é pra se apaixonar, gente? Olha. Agora, olha aqui. Que escândalo. Agora, nós vamos para o bico de pato. Agora, nós vamos aos materiais, tá? Do biquinho de pato. Esse lacinho aqui, ó. Eu fiz no vídeo do pirulito, tá? Esse pirulito aqui, ó. Olha que lindo. Eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. Pra vocês irem lá, quem ainda não viu como que eu fiz, tá? O biquinho de pato, eu vou usar o de cinco e meio, gente. Cinco centímetros e meio. E o paiteia vai ser o de trinta e seis milímetros. Três centímetros e meio, tá? Olha lá. Eu tô usando aqui, ó. Tá? Oito fileirinhas. Oito pedacinhos. Vou usar um pedacinho de feltro pra fazer o mesmo esquema. Vamos lá? Eu vou colocar aqui, ó. Cola quente. Eu vou acelerar pro vídeo não ficar longo, tá? E volto pra poder tá fazendo um acabamento. Em seguida, a cobertura e o granulado, tá? Prontinho, meninas, ó. Já fiz tudo, tá certinho. Agora, nós vamos colocar no biquinho de pato. Pra colocar no biquinho de pato, eu coloco nessa parte aqui, ó. Da ponta. Por quê? Porque aqui a mamãe vai segurar, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou passar cola quente aqui, ó. Só na onde eu vou colocar a parte do picolé, tá? Virei. Olha lá. Conferindo. Agora, vamos colocar o lacinho ali, ó. Isso aqui fica como se fosse o cabinho, né? Muito maneiro, ó. Prontinho. Tá? Tá, ok. Olha que escândalo. Ó. Perfeito, tá vendo? Depois eu vou tá colocando a minha etiquetinha aqui. Agora, nós vamos trabalhar com a tinta, tá? E o granulado. Que material é esse, Lili? A tinta que eu faço, tá? Pra poder dar aquele... Isso aqui, ó. Como se fosse a cobertura de chocolate, tá? Derretida. A cobertura de chocolate escorrendo é a Sacrifude. Olha. É a marrom. E o granulado é esse aqui de biscuit, gente. Olha que tudo. Tem dele marronzinho também. Eu gosto muito de trabalhar com o de biscuit. Porém, tem gente que faz com EVA. Eu acho muito trabalhoso e o material do biscuit, ele dá mais como se fosse real. O biscuit, eu costumo aplicar com a cola T6000. Então, vamos lá. Vamos fazer a cobertura escorrida, tá? Então, ó. Eu pego aqui, nessa parte da ponta. Primeiro, você tem que sacudir. Eu já tinha sacudido. Aí, eu faço isso aqui, ó. Deixa eu aproximar bem pra vocês verem, ó. Eu começo assim, ó lá. Sempre fazendo arredondado. Ó. Primeiro, eu faço essa parte. Cubro. Ali, ó. Pra ficar bem real. Ó. Vou vir até aqui. Tá? Feito isso aqui. Agora, eu vou escolher aqui, ó. Prontinho. Eu vou começar a fazer as gotas, ó. Aqui, eu vou fazer uma gotinha. Aqui, eu dou uma gota. Deixa ela cair, ó lá. E vou puxando. Ela com muito cuidado pra cima. Aí, quando chega naquela parte ali, eu faço isso aqui. Viu? Vou fazer novamente. Essa daqui, eu vou deixar mais pra baixo. Ó lá, ó. Aí, eu vou puxando, tá? Ó. Prontinho. Ali. E é assim que eu faço a minha cobertura. O chocolate, tá? Eu aplico. Olha que lindo que fica. Agora, eu vou pendurar ele aqui, pra poder secar. E vou fazer a aplicação do granulado nesse daqui, que já tá seco, tá, gente? Que é muito importante você deixar secar, pra poder tá fazendo. Tem pessoas que colocam o granulado nessa tinta, tá? Aplica direto na tinta molhada. Eu não gosto, porque com o tempo, com a criança usando, o granulado vai cair. Então, eu pego até seis mil. E, ó. Faço aqui por cima só. Só por cima mesmo. Só cá em cima. Ali, ó. É onde eu quero que o granulado fique. Porque se eu colocar o granulado em tudo, ele vai cobrir a gota. Aí, não vai ficar legal. Eu venho aqui e jogo. Eu não afundo. Tá? O... A tinta aqui não. Porque senão, ele não cai como se fosse salpicado. Entendeu? Olha lá. Agora, eu vou dar um toquezinho, pra ele grudar. Do jeitinho que ele caiu ali, ó. E tá prontinho, gente. Só que eu entornei demais aqui em cima da mesa. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar esse excesso. Mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? E que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito, gente. Mas muito mesmo, tá? E o que eu desejo pra vocês hoje, que vocês nunca, mas nunca mesmo, desde qualquer situação, ou ninguém tirar o sonho de vocês, tirar a esperança de vocês, a perseverança de vocês. Compreenda que você faz a diferença na sua vida. Você é a sua maior incentivadora. Se você esperar pelos outros pra poder te levantar, pra poder te incentivar, pra poder te dar força, pra poder resolver os seus problemas, ou pra poder acreditar em você, você vai ficar esperando na vida. Não espere pelos outros o que você tem que fazer por você, tenha isso, não seja você a diferença na sua vida. Faça por você aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem, se coloque como prioridade. E não abra mão dos seus sonhos, de jeito nenhum. Um beijo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe o teu ateliê. Que Deus abençoe a sua mente. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Tá bom? E até a próxima dica. Que a paz do Senhor esteja com você, no seu lar e na tua família.